A Comissária para a Economia Rural e Agricultura da União Africana, Josefa Sacco, ressaltou em Addis Abeba, capital da Etiópia, a importância da reforma em curso na organização. A responsável acredita que a reforma vem a tornar a União Africana mais eficiente e a altura de servir convenientemente os Estados-membros. O ponto importante desta reforma é o financiamento da União. Nós temos vários programas e não conseguimos implementar os programas por falta de financiamento. A União Africana continua a depender de apoios externos e só em 2015 teve 72% do orçamento operacional doados pelos Estados Unidos da América e pela União Europeia. Para Josefa Sacco, que falava em imprensa a propósito da 30ª Sessão Ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da União Africana, decorrer de 28 a 29 deste mês, o ponto da reforma mais importante para o seu departamento é o financiamento. Esse sistema de 0,2% irá permitir o departamento levar a cabo os demais projetos que estão em curso na área da agricultura, na área da pesca, na área do ambiente, na área da pecuária. Nós estamos com problemas graves. Afirmou que vários programas têm ficado sem implementação na União Africana, por falta de recursos financeiros, subliando que um dos grandes ganhos dessa reforma é o facto dos países africanos se apropriarem futuramente da sua própria agenda, 2063. Um dos pontos marcantes dessa reforma no setor da agricultura é a adoção de um mecanismo de financiamento em relação às taxas de importação. Pretende-se que cada país que importar algum produto venha tirar 0,2% para pagar a sua contribuição na União Africana. Legenda Adriana Zanotto